Em 1989, Campinas quase foi dizimada pela febre amarela. Um século depois, Campinas desponta não só numa posição junto ao Estado, como nos mais altos montes da nação, sendo a 14ª cidade mais rica do Brasil e a 4ª do Estado de São Paulo e a 1ª do Estado de São Paulo. 100 anos depois, Campinas teve essa projeção e tem como figura-chave na nossa bandeira a Fênix, que é uma ave mitológica que ressurge das cinzas. Campinas hoje é um exemplo e me sinto muito agraciado por Deus em poder, como vereador, trabalhar para que cada dia mais a qualidade de vida do cidadão campineiro venha melhorar nesses 250 anos.